Música Eles estão dormindo gostoso Tá num soninho Olha minhas foforas Miau japonês do Japão Minhas lindezas Tem que falar baixo que eles estão dormindo Música Miau Oi Você está dentro da caixa? É? É? O que você está falando? Está frio aí? Miau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.